O ataque foi cometido por um adolescente de 13 anos. É muito sofrimento, muita dor ouvir mamãe falar, hoje eu não tenho mais meu filho para abraçar, nem para beijar, nem para poder levar em uma escola porque está dentro de um caixão. Os pais têm chegado aqui sempre querendo saber notícia, querendo saber como é que está a escola, se tem policiamento. A gente por si só não pode cuidar o tempo todo, então a gente tem que ensinar e falar a verdade e mostrar, e não criar o filho numa bolha. Chegar nessas pessoas que estão tendo esse tipo de motivação e entender o porquê que isso está acontecendo, é um problema social que precisa ser resolvido. Ameaçou a comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. Hoje em dia a gente está saindo de casa com medo de deixar nossos filhos na escola, porque eu até me emociono de falar, porque eu me sinto no lugar dessas mães que perderam os filhos. E isso é muito doído, mas infelizmente a gente só pode trazer para a escola, porque a gente não pode deixar nossos filhos presos em casa também, por causa do que aconteceu. Nós temos que dar mais um voto de confiança para os professores, para as polícias, porque o que eu mais queria mesmo é que tivesse mais policiamento. Essas notícias, essas ameaças, me fazem me sentir um pouco insegura, assim, no geral, me fazem, me deixam um pouco receosa, mas eu me sinto segura por causa dos seguranças, por causa da atenção dos professores com a gente. Esses projetos são realmente muito importantes. A única coisa que eu sinto um pouco de falta é uma questão que eu acho que a gente poderia ser mais treinado, tendo noção do que fazer nessas situações. Eu oro muito, entrego nas mãos de Deus e tomo os meus cuidados, porque a gente tem que vigiar em tudo. Deixo na porta da escola, busco também, entendeu? Falo para minha filha para tomar os cuidados, ela é filha de policial, então entende muitas coisas que a gente explica, dia a dia de trabalho. E ela tem que fazer a parte dela também, tem que ficar ligada no que está acontecendo. A violência nas escolas precisa ser falada com nossas crianças e nossos adolescentes. E a gente precisa ficar atento com o que a gente está falando para cada faixa etária que a gente está falando. É importante que a gente fale, mas é mais importante ainda que a gente ouça. É mais importante ainda que nossas crianças e adolescentes tenham espaço para falar. Ultimamente a gente está deixando esse lado do portão fechado, porque ele tem duas travas ali e eu abro só o lado de cá. E aí eu fico mais tempo aqui nesse portão para poder estar dando uma olhada, assim, o panorama por fora da escola, em volta da escola. As crianças que estão chegando para entrar no horário da tarde, elas ficam aqui nesse espaço. E as crianças que estão saindo, elas ficam do lado de dentro daquela grade onde alguém vem para buscá-las. Essa é mais ou menos a rotina. Tem uma patrulha da polícia, eles passam em volta da escola e vão. A gente tem trabalhado, aproveitado esse momento para trabalhar com eles a questão do não ao bullying, de menos rede social, mais atividades, brincadeiras, atividades físicas, mais amizades, respeito ao próximo. E tudo isso que a gente vê que está fomentando a questão da violência. Os pais, a gente está sempre conversando, pedindo para olhar a mochila do aluno, do seu filho, arrumar junto, ver se não tem ali nenhum objeto que ofereça perigo para ele e para outros. A gente tem também pedido aos pais para poder diversificar as atividades das crianças ao longo do dia, acompanhar os históricos daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão acessando no dia a dia. Muitos pais nem sabem como fazer e assim, quando vem até a gente, a gente orienta. Eu acho que os pais precisam olhar e ver o que as crianças têm tido acesso, sabe? Porque elas ainda não têm discernimento suficiente para conseguir saber o que é certo, o que eu posso fazer, o que é errado. A gente costuma orientar as famílias que é uma autonomia vigiada. Os estudantes falam muito da questão, ah, mas é a minha privacidade. Nós somos a figura de autoridade em casa, o pai, a mãe, o responsável. E na escola, nós, professores, gestores, somos a figura de autoridade. Então, a gente precisa ter esse alcance. O diálogo é extremamente fundamental. Querendo ou não, nós como professores, nós somos uma família também para essas crianças. E às vezes a gente acaba conhecendo muito eles. Nós percebemos quando eles estão tristes, quando eles estão alegres, qual o sentimento. A gente percebe ali naquele momento o que está acontecendo de diferente com eles. Então, acaba aí o professor verificar, estigar o que está acontecendo. O governo federal vai liberar cerca de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para o fortalecimento das rondas escolares em todo o país. Além disso, o dinheiro também vai para o reforço imediato do monitoramento da Deep Web. A Operação Escola Seguro está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até agora, mais de mil pessoas foram levadas às delegacias para prestar depoimento. Falou em nazismo, falou em neonazismo, ameaçou escola, ameaçou comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. Nós vemos grupos incitando ódio, não só nas redes sociais, mas em vários outros lugares da sociedade. E as plataformas digitais têm negligenciado o seu trabalho de monitorar e impedir o uso delas para que essa disseminação de ódio encontre terreno fértil na radicalização de jovens que muitas vezes estão abandonados, negligenciados e vitimados. A gente tem percebido algumas dificuldades dos estudantes, principalmente em função desse período que a gente viveu com a pandemia, que contribuiu também para o emocional. Então, receber estudantes um pouco ansiosos, um pouco com medo, indispostos. É preciso que não só a polícia faça o diagnóstico, mas é preciso também que, sobretudo, psicólogos, psiquiatras estudem o problema e ajudem a ter um diagnóstico multissetorial, multivisão, e aí, a partir desse diagnóstico, se organizar ações que possam ter alguma efetividade preventiva. Eu acho que essa não é uma situação só da gente resolver com questão de segurança, de botar seguranças ao redor da escola, treinar as pessoas. Eu acho que é uma situação que a gente tem que resolver no âmbito social também. Porque o que tem motivado essas pessoas a fazerem essas coisas? É importante que a gente aprofunde a discussão saindo do âmbito da segurança pública para tratar de proteção infantil. Nós estamos já desenhando, pelo MEC, do trabalho psicossocial nas escolas. É preciso criar condições de apoiar a saúde mental de, muitas vezes, os jovens que estão nas escolas públicas e privadas desse país. Bom, a minha mensagem, enquanto professora, enquanto cidadã, é que a gente tenha um equilíbrio em relação ao uso das redes sociais, que a gente tenha uma parceria com a equipe de escola, que a gente cobre, de fato, do governo um trabalho que seja feito de maneira social, que a gente trate essa questão social que está anterior à questão de segurança, que a gente vem percebendo, e que a gente tenha um pouquinho de otimismo e de paz para a gente pensar que dias melhores virão. Pessoal, bom dia! Tudo bom? Eu acredito que é o respeito. A cultura de paz começa a partir do respeito. Então, precisamos respeitar os colegas da forma que eles são. Precisamos respeitar cada um com as suas particularidades, com as suas individualidades. O ponto inicial seria a questão do respeito inicial e um trabalho coletivo, escola, família e comunidade. Obrigada, obrigada, obrigada. Oi, gente! Eu sou a Laís e eu vou apresentar a minha escola classe 8. Aqui é a sala. E a gente tá... Chegou! Essa é onde as tias preparam a comida. A comida daqui é muito boa. Agora a gente vem pro pátio. Aqui dá pra você contar uma história, brincar. E a gente chegou aqui na horta. Você pode plantar, pode regar planta, tem melancia, tomate, alface, couve. Eu gosto da minha escola. Ela é muito legal. A gente quer que isso mude. Que a gente possa ter aquela mesma segurança, digamente, de poder levar nossos filhos pra escola, pra creche. Que a gente pode ser bem conhecido. É muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí